Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! É eu! Alan aqui de novo, galera! Exatamente, meus amigos! Estou eu aqui com o meu querido Alan, eu vou poder trazer mais notícias relacionadas a Mortal Kombat 11 pra vocês, mais precisamente, cara, sobre algumas coisas que rolaram lá no Twitter, no perfil do Edboom, que deixaram a gente bastante intrigado e bastante também empolgado, né, Alanis, pelo que a gente viu ali. Mas antes de comentarmos tudo isso que a gente está falando aqui, meus amigos, gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanis, eu te passo a palavra aí pra poder começar falando sobre o primeiro assunto que iremos tratar aqui nesse vídeo, meu amigo! O primeiro assunto, ele é especialmente dedicado aos fãs de Jax e do Terry Crews, que é essa imagem aí que a gente viu no Twitter do Edboom ali, que ele deu um RP, que é uma arte muito louca sendo interpretado pelo Terry Crews. É um usuário do Twitter chamado BossLogic, que o Edboom referenciou lá e falando que o cara estava mandando bem pra caramba nas artes que ele tinha feito ali, né? Só que o mais interessante, cara, disso tudo aí, foi que o próprio Terry Crews viu essa imagem, essa montagem que foi feita, e tweetou, cara, falando que ele adoraria fazer isso. E o foda aí do Terry Crews, cara, eu gosto muito dele como ator e tudo mais, assim, ele é um cara muito carismático, muito gente fina, assim, por tudo que a gente vê, que ele faz e tudo mais. Ele é gamer como a gente, ele tem um PC foda que ele joga na casa dele, ele vai estar no game Crackdown 3, que vai lançar esse ano aí pro Xbox. Então, assim, ele respira os games, assim como a gente. Eu acho que seria foda demais, cara, se ele interpretasse o Jax aí. E o Edboom foi e falou, né? Se o Jax estiver no jogo, e aí ele coloca um hashtag, não diga Jax confirmed, né? Confirmado com K. Esse é um ponto que me deixou com a pulga atrás da orelha, cara. Porque todos os confirmed que ele colocou, ele tava colocando com C, e justo nesse dom de C, ele usou com K. O Edboom tá me bugando. Pois é. Não, o Edboom, ele é muito troll, mano. É muito bom isso. E tem um tweet dele, antes desse aí que você comentou, inclusive, que ele fala que seria muito foda se isso realmente acontecesse, cara. Se o Terry Crews aí desse vida para o Jax. Porque tem uma entrevista que a gente viu recentemente, a gente nem chegou a fazer um vídeo a respeito ainda, em que o Edboom fala que ainda tem uma grande surpresa para os fãs, porque um rosto muito conhecido vai ser revelado ainda como um personagem do Mortal Kombat 11, cara. Isso deixou a gente também bastante intrigado e poder saber quem que seria esse personagem, quem que seria esse ator que irá interpretá-lo, entendeu? Assim, não vai ser o Terry Crews, a gente acredita, entendeu? Porque isso aqui tá rolando agora. Mas seria muito foda, por exemplo, se o Jax não viesse agora, viesse depois numa DLC, sei lá, de repente tivesse uma skin dele como o Terry Crews. Poxa, seria muito foda isso, cara. Eu gosto muito do Terry Crews. Mesma coisa para aquela arte que esse mesmo Boss Logic fez aí do Keanu Reeves como Kenshi. Nossa, ficou sensacional. Sim, cara. Nossa, ficou muito louco. Ô, Keanu Reeves como Kenshi. Eu gosto pra caramba do Keanu Reeves também. E o segundo tópico aí é para fãs de Shaolin Monks, que aguardam tanto um Shaolin Monks 2. Um RT do Ed Boon, em cima dessa imagem, que é o Scorpion Sub-Zero, lado a lado. O Ed Boon, ele comenta, isso me lembra alguma coisa. E pra quem não sabe, em 2010, lá atrás, foi cancelado um Shaolin Monks que ia se chamar... Fire and Ice, cara. Exatamente. Um Mortal Kombat Shaolin Monks 2 aí, protagonizado por Scorpion Sub-Zero, cara. Isso seria muito insano de acontecer. O projeto foi cancelado aí, né, Alanios? Infelizmente, o projeto foi cancelado. Segundo a notícia aqui, eles terminaram Shaolin Monks, eles queriam fazer um outro chamado Fire and Ice, que ia ser um cooperativo, né, do Scorpion Sub-Zero. A notícia diz aqui que eles até começaram a trabalhar no jogo, mas eles não conseguiram fazer isso no tempo e com a grana que eles estavam recebendo. Por conta disso, o projeto foi cancelado. No entanto, agora que se tem tempo e dinheiro... E uma equipe de mais de 200 pessoas trabalhando no projeto novo aí... E vale lembrar também, cara, a gente tá trazendo esse assunto aqui pra vocês, porque estamos, cara, nos 25 anos de Mortal Kombat. O jogo completou aí. E a gente sabe que tem mais alguma coisa vindo aí, cara, além do que foi apresentado, dos modos de batalha que a gente conhece tradicionalmente, do modo história. Tem um menu lá com interrogações que a gente vai comentar num vídeo posterior aí também. E, pelo que eles têm dito em entrevistas aí, o Paulo Garcia, o próprio Ed Boon, entre outras pessoas que têm dado entrevistas pra sites especializados, tem coisa relacionada a single player ainda vindo aí, cara, que não foi revelado e que as pessoas vão ficar entusiasmadas com isso. Então, velho, eu não descarto vir os Mortal Kombat clássicos de alguma forma no game, eu não descarto vir um Shaolin Monks 2 aí, um modo adventure inspirado nisso também, não sei, mas que seria muito louco. Trazer um Shaolin Monks aí, Fire and Ice, com Scorpion e Sub-Zero protagonizando, seria demais. É meio sensacional, e como o Caio disse, os próprios desenvolvedores falaram que existe algo ali pra ser revelado que vai deixar a gente muito louco. Cara, é fun service, né, mano? E você bem lembrou aí, Alanis, o fun service que o próprio Ed Boon falou que o Mortal Kombat 11 terá, que eles estão ouvindo a comunidade aí nesse game. Então, pode não ser apenas para personagens, meus amigos. Vamos ver se tem alguma coisa aí chegando no dia 30, porque a curiosidade é grande. Dia 31 tá aí também, né, Caio? Exatamente, meus amigos. Aproveitando esse momento aqui para poder comunicá-los, dia 31 de janeiro agora, eu e o Alanis estaremos num evento aqui no Brasil, a convite da WB Games para poder jogar Mortal Kombat 11, meus amigos. Então, espere aí, depois do dia 31, conteúdo exclusivo aqui do game no canal, meu e a Alainio jogando junto e comentando depois nossas impressões. Mas, então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas informações. Eu gostaria de passar agora a palavra para você, querido espectador, que está assistindo agora, para comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso, se você gostaria aí do Terry Crews como o Jax no game de alguma forma, o que você acha desse Fire and Ice, desse Shaolin Monks 2 aí. A gente vai gostar pra caramba de conversar com vocês a respeito disso aqui nos comentários. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, ser todo desmolhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fumos! Fumos!